Meu Grande Amor Loucura, se a paz que nos guiou, acabou Acabou com o sonho lindo, sem você eu nada sou Sozinho, sem o teu calor Loucura, o meu amor virou loucura Foi tanto querer procurar E agora quer me esquecer Loucura foi amar Loucura, o meu amor virou loucura Foi tanto querer procurar E agora quer me esquecer Loucura foi amar você Se você disser que não sentiu saudade Sei que lá no fundo isso não é verdade Eu, amor maior, não me deixe só Pense quantas vezes te peguei chorando Quando o sentimento foi se acabando Eu, amor maior, não me deixe só Eu preciso entender o que é a paixão Quando chega é pra valer Machucar meu peito É tão forte e faz doer o meu coração E não dá pra esquecer o amor perfeito Eu, amor maior, não me deixe só Eu preciso entender o que é a paixão Quando chega é pra valer Machucar meu peito É tão forte e faz doer o meu coração E não dá pra esquecer o amor perfeito Aquela garota Tá sempre no meu pensamento Eu fecho os olhos e vejo seu rosto A todo momento Por onde ela anda Será que também pensa em mim? Jogou de lado as nossas promessas De um amor sem fim E agora eu lembro Das férias que juntos vivemos Só eu e você Não dá pra esquecer Tudo de bom que fizemos Saudade, lembrança Que o tempo não vai apagar Teu corpo, meu corpo Com tanta vontade de amar O tempo não passa Eu preciso te ver Lindo amor de verão O ano é demais pra ficar sem você Dona do meu coração O tempo não passa O tempo não passa Eu preciso te ver Lindo amor de verão O ano é demais pra ficar sem você Dona do meu coração O tempo não passa Eu preciso te ver Lindo amor de verão O ano é demais pra ficar sem você Dona do meu coração